E olha só, a Balbeira já Já vem o Vila com o Pedro Júnior Contra o Cléreston, ajeitou com o João Pedro Fez a finta, bateu e tá lá dentro Gol Gol Tigrão Pedro Júnior tá pedindo João Pedro, arrisca de longe Acontece com o Lucas Mazete Bola chega no Breno Olha o Vila chegando, o Lucas Mazete Essa segunda etapa, o Vila O Vila realmente não tá muito bem na partida Mas olha a bola em pedra pro João Pedro Bateu o Mazay Gol Vila Nova É boa jogada pela esquerda com o Nicolas Fez um dois, trabalhou Nicolas vai cruzar, cruzou de primeira, vai entrando, vai entrando Gol Deu um tap A panela Ela cai ainda dentro da área Para o Vila Nova, cabeceio, gol Na interpretação do juiz Chamou o Vila pra cima Vem o Vila Nova pra cobrança, o tiro Gol Figa Torcendo contra vai ser João Pedro contra Felipe 35 minutos Atenção pra bola, preparou João Pedro, perna esquerda, batida Gol Tô tudo, até na cara do gol, o CSA Falou, ah não, hoje não, vamos finalizar mais Não, deixa como tá, 1x0 tá bom Vila Nova vai pra cima, tem a chance, grande área Olha a finalização direta Belúcio entrou no lugar do Eder, ali na cabeça da área João Pedro Vai levando camisa 10 do Vila Olha o passe do João Pedro Achou na cara do gol, o Matheus Porto vai pintar o segundo, a festa Tá desarrumada a defesa, só que olha o Tibúrcio Na moral, ganhou e arrancou, ganhou moral, Tibúrcio Dele com o João Pedro, 45 Fez o passe, Gaúcho, cara a cara, Gaúcho, bateu Tá lá dentro, tá lá dentro Na bola, Fabrício, tranquilo pra fazer a defesa João Pedro faz o lançamento, descolando jogada com o Celsinho de primeira Para o Enan, saiu o goleiro, soltou Ela sobrou, com o Enan, recolou Abertura de jogo, João Pedro levantou na área Olha o Pedro Bambu aí, o toque Bola enfiada é boa Olha a chegada do Vila, é pra fazer Hernandes Ainda vai ter mais um jogo fora Já já eu falo porquê, vamos ver a bola que vem pra dentro da área A bola a gente... João Bambu João Pedro, trabalhando um pouco, mas se quadro tenta outro lançamento Parado Não vale Para o passe, a bola... E conseguiu o domínio o Enan João Pedro Inversão de jogo, buscando o Pedro Bambu Já foi antecipado, consegue afastar bem o perigo A defesa da... Aparecidense, mas o Vila retoma Olha o João Pedro, chute de longe A bola... Boa bola com o Bambu, levantamento, a bola quicou Marcelinho, tirou dali Ainda voltou de graça, cabe a finalização A esquerda Rafael Santos Pedro Júnior Fez o passe pro João Pedro, dominou, bateu pro gol Aparecidense Já vamos pra reta final do jogo Prepare o seu coração aí Aí negando Aí o Celsinho João Pedro vai pro lançamento Pedro Bambu vai na bola, evita João Carlos, sobrou aqui com o Kelvin E tentou cruzamento, vem pra área do chute Para o Zé Carlos Lado direito pra Pedro Bambu Cima, né Marcação cada vez mais complicada Tentando chegar mais uma vez no campo de ataque E o Dudu tomou dele, tá valendo isso aí Dudu rola a bola pro João Pedro Chute De defender o André Luiz São Cinco jogadores na barreira Montado pelo goleiro Kennedy Vem o João Pedro pra esquerda na bola Ele se precipitou, mandou pra fora Escanteio Escanteio pro Vila Nova Escanteio pro Vila Aí pra cobrança ali o Rui O João Pedro na verdade E aí